Roberta Miranda Diga o que quer Desde o início Passa tudo o que quiser Toda arte esconde um vício Na sombra ou na luz Acredite na miragem Eu e você somos um E não alguém de passagem Só não volte atrás De onde já andou Do que já não há Do que já amou Só não volte atrás De onde já errou Porque não dá Porque já não dá O pior já passou Basta pedir Pra ter um impossível Tente sentir Essa força invisível Cada verso da canção Esconde uma história Ouça o coração Olhe nos meus olhos Só não volte atrás De onde já andou Do que já não há Do que já amou Só não volte atrás De onde já errou Por que não dá Porque já não dá O pior já passou Fica um pouco mais Só um pouco mais Ninguém vive apenas Apenas uma vez Ninguém vive apenas uma vez Um pouco mais Sonho um pouco mais Eu vou ficar sempre ao teu lado Só não volte atrás De onde já andou Do que já não há Do que já amou Só não volte atrás De onde já errou Por que não dá O que já não dá O pior já passou Tô indo agora Tomar banho de cascata Quero adentrar nas marcas Deixar seu Deus Aqui eu vejo Plantas lindas e cheirosas Todas mirando passagem Perfumando o corpo meu Tô indo agora Pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa E pra deitar Em minha volta A sinfonia de pardal Cantando para a majestade O sábio A majestade o sábio A majestade o sábio A mulher em mim A mulher em mim Vai competir Vai competir Fala de amor Fala de amor Fala de amor Fala de amor E faz ser feliz É assim que eu sou É assim que eu sou Eu preciso de ser A mulher em mim Precisa De um homem É você Faz amor comigo Faz amor comigo E tira dessa solidão E matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração É por você Que nunca mais apareceu Aqui 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 Que não voltou Pra me fazer Sorrir Que nem ligou Cadê você Que nunca mais apareceu Aqui 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 Que não voltou Pra me fazer Sorrir Então cadê você Quero ouvir Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Se o destino tá traçado Pra me ver... Lado a lado, vai com Deus Lado a lado, vai com Deus A gente tem o orgulho que a gente mais fica feliz Olha que bonito ali Meu fã clube, eu também tinha visto isso Representado pela Edna Anteontem Anteontem eu tive A honra e o prazer de ter Recebido Da Câmara Municipal O título de cidadão paulistana Obrigada, obrigada Obrigada São Paulo Acho que você merece sim, não só de São Paulo, acho que do Brasil inteiro Porque você sempre foi assim Tão querida e sempre fui assim Uma pessoa que levou a música Além das suas composições, não só como cantora Mas as suas composições Nas vozes de tantos intérpretes Fez a felicidade de tanta gente nesse Brasil Acho que é mais do que justo Sou uma nordestina com muito orgulho, sou de João Pessoa Mas devo muito o que São Paulo fez Não somente pela minha família, mas por Roberta Miranda E esse título de cidadão paulistana Me orgulha demais Me deixou muito honrada, obrigada mais uma vez Nossa senhora, né meu irmão É uma mulher talentosa demais Não, e vocês estão de parabéns com o sucesso extraordinário, não? Mas tamo aí, de bagazinho Nossa Me fala uma coisa Digo Você tá acompanhando aí, né Claro, acho que essa coisa do Counter Star Pelo Brasil inteiro Como é que você vê, você como profissional O que representa isso na música sertaneja, contra sertaneja? Eu vejo isso de uma forma muito confortável E fico muito feliz Porque o nosso Brasil, ele é repleto, né De talentos Precisa mesmo dar uma oportunidade Que é o que vocês estão fazendo Eu tenho assistido sempre que eu posso Porque tem pessoas com sonhos Determinação ideal E de repente Nós gostaríamos que De eleger, digamos assim Algumas, né Algumas dessas candidatas Tem que ser uma Mas eu tenho gostado muito Por quê? Porque Eu Se eu pudesse Eu tava lançando todo mês Um artista novo Olha que legal Pra isso vocês estão lançando Eu acho importante pra música country Pra música sertaneja Pro mercado que não tem Não tô vendo ninguém surgindo aí novo Exato E é uma grande oportunidade Eu desejo a elas, assim Tudo de bom E que continuem seus sonhos Mesmo aquelas que não Não tiveram a oportunidade de ganhar Eu percebo nas lágrimas, na dor Não, 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 não fiquem assim Não desistir, né Não desista Vá em busca Não deu certo aqui Mas vai dar certo ali, entendeu Então eu vou te dar um exemplo Sou eu aqui Vivo falando pra você Gravadora não queria Roberta Miranda Tanto é que O meu contrato com a Continental Era de um ano Eles queriam que eu vendesse Cinco mil discos E eu vendi no primeiro ano Tá aí o Paulinho Que foi gerente da Continental Pode dizer Vendi um milhão e meio de discos Então É, vai embora Com o sonho É Eles não queriam, né Roberto Mira É desse jeito A gente conhece várias histórias Assim, né Meu irmão Tem, tem que persistir E aqui sabe tudo E aqui tá maravilhoso Nossa, tá de parabéns Obrigado, Roberto Eu tô torcendo aí Canta mais pra nós Canto, vamos lá Vamos lá Vamos cantar mais Canta com o maior caminho Delícia Já faz tanto tempo Que eu deixei De ser importante Pra você Já faz tanto tempo Que eu não sou E na verdade eu nem Cheguei a ser E quando parti Eu me lembro quanto tempo faz Mas eu não esqueço Que te amei demais Pois nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer você Fomos tudo aquilo Que se pode ser Teu amor foi mais Do que se pode crer E nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer você Tentei ser feliz Só mais você Fiz tudo o que pude Mas não mudou E aqueles momentos Que guardei Me fazem lembrar Do muito que eu te amei Ah, hoje o silêncio Que ficou Eu sinto a tristeza Que restou Sempre um vazio Em minha vida Quando relembro Nossa despedida Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não esqueço Que te amei demais Pois nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer você Fomos tudo aquilo Que se pode ser Meu amor Foi mais do que se pode crer E nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer você Eu já nem me lembro Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não esqueço Que te amei demais Pois nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer você Fomos tudo aquilo Fomos tudo aquilo Que se pode ser Meu amor Mas eu não esqueço Mas o que se pode crer E nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer você Esquecer você Eu já nem me lembro Eu já nem me lembro Que eu não Girando E aniversário E não me lembro Mais um Mais um transitão E eu já Higher I quem tem isso Faz A significação Finks Qual o que O que De Exatamente Música clássica sertaneja Um presente pro pessoal de casa Tem Xalana, tem Lembrança Tem Meu Primeiro Amor Tem Guacira, que é essa música que eu canto junto com Bethânia Tá lindíssimo o projeto, gente A gente tá analisado E venho aqui pra lançar E se não vai fazer o seguinte Aí você traz a Bethânia junto Você sabe que a vida da Bethânia é uma loucura Ela tá sempre em turnê fora do Brasil Mas com certeza, se tiver oportunidade, com certeza Obrigado, Roberto, um beijo pra você Fique com Deus, mais sucesso aí Tchau, gente, amo você Tchau, obrigada